Fala galera, aqui é o Jornalmente com mais um vídeo para vocês e hoje falando DVD pirata Nunca comprou um DVD pirata aí para vocês, vocês que são da época de 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2011, por aí Ainda vem nesse tempo, mas é pouco eu acho que é DVD pirata e tudo mais Vai deixando seu like, vai se inscrever no canal se você não for inscrito ainda Que hoje eu vou falar de DVD pirata, como vocês gostam desse vídeo em pé, personagem e tudo E eu tô trazendo de novo para vocês Espero o feedback da vídeo, eu amei, eu amei o feedback de vocês, na real Se esse vídeo tiver mais de 50 likes, tô bem, eu volto a gravar, eu tô voltando a vídeo, falando a tudo, tá? Voltando ao assunto aqui, DVD pirata, velho Era febre em 2000, acho que em 2000 e... não, foi febre em todo lugar, entendeu? No Brasil fazia mais DVD pirata, chamado DVD pirata E os caras pegavam... pegavam em tela de cinema mesmo, ia pro cinema, gravava, velho Com celular, alguma coisa Depois, sei lá, um processo lá no computador, passava pro DVD e vendia, velho Tinha muito, era muito, velho Eu comprei muito o DVD, comprei muito mesmo Ainda tem um... tá aqui, um monte aqui embaixo Mas, velho Era muito DVD pirata, na real E era barato, tinha essas promoções lá, que era... 3x10 3x10 não, velho Vamos escolher esses 3 aqui, tá? Esse aqui Ei Essa nota é falsa DVD também são falsos Agora, Giovanni Vamos fazer o que, né? E quando a pessoa comprava, não vinha, né? Não vinha o que você queria Eram uns 10 mil aleatórios Vezes quando era Peppa Pig Não, Peppa Pig não existia Era Galinha Pitadinha Poxa, a pessoa botava DVD Ah, velho, eu vou assistir Darutinho Deixa eu botar aqui, velho Eu vou botar Darutinho A Galinha Pitadinha E era Galinha Pitadinha Ela era... o que? Deixa eu ver Galinha Pitadinha Com uma coisa a mais Por aí Mas... Era Gummy Bear Tudo bem? Do vez em quando Peraí Gummy Bear era foda Se botar o DVD do nada Eu sou o Gummy Bear Meu nome é Gummy Bear O cara era só verde Gummy Bear Eu sou o Gummy Bear Meu nome é Gummy Bear Eu sou colorido Não, só via verde Na real Eu não via Foi... Não existe Pra mais isso daí, velho Obrigado pra todos Que deixaram o like Obrigado quem deixou O seu... E quem deixou O seu comentário Comenta aí Quem comprou o DVD Comenta aí, vai Só comenta aí Quem comprou o DVD Do... Pirata aí Com o seu comentário vai dar Vai Obrigado por Ter assistido esse vídeo Obrigado por Deixar o seu like Obrigado pelo seu comentário Compartilhar esse vídeo Pra todo mundo E... Até a... Próximo... Próximo vídeo aí Eu não sei se eu tô... Tô planejando aí gravar outro Até... Próximo vídeo Tchau Eu sou o Gummy Bear Meu nome é Gummy Bear Eu sou colorido Divertido Eu sou o Gummy Bear Oh 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 Nah a etcetera e cá Uh... Obrigado.